A Polícia Civil ouviu hoje o promotor Marcos Vinícius Ribeiro Cunha, vítima de um atentado no último sábado em Monte Carmelo, no Alto Paranaíba. Ele recebeu três tiros e por isso ficou internado por quatro dias. De acordo com o laudo médico, o promotor terá que passar por fisioterapia para recuperar a função do pulmão. Após o depoimento de Marcos Vinícius, os investigadores vão analisar os documentos para indiciar o autor dos disparos e o pai dele, um ex-vereador da cidade, preso por uma investigação iniciada pelo promotor. Em repúdio ao atentado, promotores, juízes e outras autoridades, entre elas o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se reuniram hoje na sede da OAB em Uberlândia, no Triângulo. Os participantes discutiram ações para combater a violência e mais segurança para magistrados e também para a população. Mais importante também enfatizar justamente a presença do Procurador-Geral da República, que nesse momento também teve a sua segurança reforçada, porque os serviços de inteligência do Ministério da Justiça perceberam a vulnerabilidade da sua própria integridade física, e ele agora apoiando aí um para o colega de trabalho que acabou sofrendo um atentado. Agora a gente tem dados sobre o desemprego? Para confirmar os números que nós já divulgamos, o Ministério do Trabalho divulgou os números do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados. Olha só, em janeiro foram fechadas mais de 81 mil postos de trabalho, esse é o pior resultado dos últimos seis anos para o mês. A boa notícia fica por conta da indústria que mostrou recuperação e um saldo de 27,4 mil empregos. Fechar vagas em janeiro é de certo normal, porque é no primeiro mês do ano que são dispensados os trabalhadores temporários. E a partir da próxima semana, quem for demitido já estará sujeito às novas regras do seguro-desemprego, por isso é bom ficar atento. Uma das mudanças é o número de parcelas a que tem direito quem passa a depender do tempo de trabalho. Um bom exemplo, por exemplo, na primeira solicitação o trabalhador poderá receber até quatro parcelas, se ele tiver trabalhado entre 18 e 23 meses nos últimos três anos. Também começam a valer em março as mudanças para pagamento de pensão após morte. Na próxima semana nós vamos tratar desse assunto aqui com mais detalhes para vocês. E o dólar que hoje chegou a operar acima dos 2,90, 2,90 reais, caiu. A Bolsa de Valores também fechou o dia no vermelho. Vamos aos números. Depois de abrir o pregão em alta, o dólar fechou o dia a 2,85 reais, queda de 1,01%. O euro seguiu a tendência e desvalorizou 2,01%, cotado a 3,19 reais. A Bolsa também caiu um pouco e no último pregão da semana registrou queda de 0,34% e o volume de negócios em 51.583 pontos. E falta pouco para o início da entrega da declaração de imposto de renda. Quem se antecipou já tem uma ideia aí de quanto vai pagar. E é bom saber que a Receita tem investido cada vez mais em critérios de cruzamento de dados. E nada escapa ao leão. Nosso convidado de hoje sobre esse assunto é Mário Matheus, que é vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui de Minas Gerais. Seja bem-vindo. Tudo bem? Uma boa noite. Pois é. Então, qual que é, já começando por aí, o que para o leão, o que a Receita considera como mentira? Ou seja, um ato assim, intencional. Um ato intencional, que hoje tem mais surtido efeito para a Receita Federal, é quando você deixa de, o contribuinte deixa de informar algum trabalho assalariado que ele obteve e não coloca na declaração seus rendimentos. Isso é cruzado com a DIRF, que toda empresa coloca na DIRF essa informação e o contribuinte, às vezes, achando que pode passar despercebido com o valor pequeno que teve durante dois ou três meses do ano, não coloca na sua declaração e assim não paga imposto sobre isso. Mas ele pode alegar que ele fez um serviço por fora, durante um determinado período e que não foi emitido nada? Foi apenas algo que não gerou um vínculo empregatício? Não, não pode alegar. Na realidade, todo o trabalho, sendo ele independente da maneira que você recebe, deve ser oferecida a tributação. Você deve declarar o imposto de renda e mostrar ao leão que teve aquela renda e que vai pagar seu imposto. Mas aí vem uma curiosidade. Por exemplo, hoje a gente sabe que depois da PEC das Domésticas, muitas profissionais desse setor decidiram apenas fazer serviços esporádicos de faxina. Como que elas poderão fazer, então, nesse caso? As diaristas, né? As diaristas, muito bem. É, as diaristas. O serviço esporádico tem uma modalidade de recolhimento do imposto de renda que chama carne e leão. Se você obtiver valores que ultrapassam o limite de dois, dois mil e quinhentos reais por mês, você tem de preencher o seu carne e leão e pagar na agência bancária normal aquele valor usando a tabela mensal do imposto de renda. E depois, nesta época do ano, fazer seu ajuste. Pois é. Mário, por exemplo, as grandes empresas, as pequenas empresas, por exemplo, trabalham com uma espécie de estimativa. Como é que fica esse autônomo nesse sentido? A gente sabe até que a receita está estudando uma forma de cercar melhor essa categoria, de ser aquelas profissionais liberais, que hoje são, inclusive, os pequenos empreendedores. Até as diaristas estão aí nessa categoria. E, às vezes, perde-se um pouco o controle. A gente sabe que isso ainda está crescendo. Então, eu recebo aqui, recebo ali, misturo os dois caixas, perdi um pouco desse controle. Qual que é a recomendação para que a pessoa não tenha problemas com a receita? É, a gente tem que tomar cuidado, porque, às vezes, passa a impressão que a receita não tem esse controle. Mas os controles da receita são diversos. Por exemplo, se a pessoa usa um cartão de crédito sistematicamente, oriundo da sua receita desses trabalhos, o cartão de crédito irá informar para a receita que houve aquela movimentação. E a receita vai ver de onde veio a origem desse dinheiro. Se você também tem uma conta no banco, o banco não vai informar detalhes da sua conta, mas ela vai informar o seu saldo no final do ano. Ou algum rendimento financeiro que você teve desta movimentação. Aí a receita vai perguntar para você, de onde veio o contribuinte à sua renda? Então, a sua renda, se você teve diversos serviços autônomos prestados, você deve somá-las durante o mês e preencher seu carne e leão e efetuar o pagamento do seu imposto de renda. Agora, tudo que todo mundo quer, né? Ganhar um dinheirinho a mais. Foi um presente, ou uma tia que deixou um dinheirinho, ou até uma herança, né? No caso de um falecimento de um ente. Quando esse valor entra na nossa conta como uma ou doação ou uma herança, eu também devo declará-lo? Você deve declarar. A doação, você deve declarar como um rendimento recebido e a pessoa que lhe efetua essa doação tem de pagar um imposto ao governo estadual. Então, de uma maneira ou de outra, você vai estar sendo tributado pelo ente federativo certo para fazer aquilo. Então, eu lanço na minha declaração, mas também tem que se pagar o imposto. Se eu receber uma herança de uma tia ou de um parente que deixou aquilo para mim, eu também devo declarar e calcular o tributo relativo àquilo. Todo o fator que gera a renda está sujeito a imposto. Independentemente do valor, se foi até um valor pequenininho de 500 reais, até, por exemplo, 50 mil reais? Não, é verdade. Tem um benefício do imposto de renda chamado bens de pequenos valores. Se eu ferir durante o mês até 30 mil reais de bens de pequenos valores, eu estou isento de pagar imposto. Então, se eu vender um automóvel e eu fui até 30 mil reais, mesmo que eu obtenha ganho, eu estou isento de pagar valor. Esse é o imposto. Ou, em renda variável de bolsa de valores, até 20 mil reais por mês. Mário, agora vamos partir aqui já para esses casos que a gente já explicou, talvez uma omissão, de mecanismos mais difíceis que você explicou. Eu sei que as pessoas, poxa, eu preciso... Por isso que a gente acaba chamando os especialistas. Agora, vamos falar daquele pessoal que acha que consegue dar uma pernada no leão. Pensou, falou, eu vou lançar aqui uma licença, eu vou comprar um recibinho, eu vou omitir um ganho de propósito. Esse contribuinte, ele está sujeito a uma penalidade? Porque você falou, por exemplo, aquele primeiro exemplo da pessoa que esqueceu um rendimento. A receita, gentilmente, te lembra, né? Fala, olha, a sua declaração está retida, tem uma inconformidadezinha, você tem a oportunidade, antes de cair na malha fina, de resolver. E isso acontece, lá no extrato você percebe. Eu mesmo passei por isso, eu esqueci um rendimento, um mês que eu recebi e estava travando a declaração toda para um valor pequeno. Mas foi esquecimento. Agora, e se eu fizer isso de propósito? A receita pode, vamos dizer, me punir por isso? Pode sim. Na realidade, nesse caso de recibos médicos, é bem comum. A pessoa coloca um recibo médico ou coloca o nome de um médico falando que teve aquela despesa, que não é verdade. A receita vai te chamar, obviamente, para prestar esclarecimentos. Mas o que acontece? Ela tem alguns gatilhos para ver se essa informação é condizente. Se você tem uma receita médica e essa receita médica corresponde a 30% ou 40% do seu rendimento tributável, ela vai dizer, ninguém gasta isso tudo com receita médica. Então, me comprova que você teve essa despesa. Além do recibo que você vai ter de levar para comprovar, ela vai pedir também a transferência financeira. Olha, me prova que você pagou mesmo. Ou o número do cheque que você pagou ou a comprovação dessa transferência. O depósito bancário. O depósito bancário. Fica bastante complicado. Um outro fato também é que, às vezes, a pessoa lança um dependente que não existe e dobra as suas despesas com instrução e até mesmo de seguro de saúde. Ela vai ver que isso não é muito compatível com a sua receita e vai pedir também a comprovação disso tudo. Pois é. Os Estados Unidos, até quando passaram, na década, alguns anos, quando passaram a exigir que as pessoas lançassem o número justamente do seguro social das crianças, de repente sumiram milhões de crianças americanas nas estatísticas. Os dependentes tudo desapareceram. Infelizmente. Agora, a gente sabe também que algumas pessoas realmente estão doentes, elas são declaradamente doentes, pode ser câncer, um HIV, um soropositivo. Nesses casos, o que pode, que não pode, que se aplique, que não se aplique a essas pessoas e seus dependentes? Na realidade, toda a despesa que a pessoa tiver com clínicas, hospitais, médicos, pode ser lançada como dedutiva do imposto de renda. Elas só têm de tomar o cuidado de estar devidamente documentado e comprovar esse pagamento, essa transação financeira. para que ela não tenha nenhum problema com o imposto de renda. O máximo que vai acontecer é o imposto de renda solicitar e ela comprove. Mas ela deixando organizado, deixando a sua documentação organizada, ela vai ter muita facilidade de comprovar isso. Então, não há limite para essas despesas. É só deixar guardado ali para você fazer, acertar as contas com o Leão depois. Agora, no caso, por exemplo, dessas doenças, principalmente que a Raquel citou, há uma isenção, um processo de isenção. Na realidade, há quando você ofere renda de pensão ou de aposentadoria. Neste caso, você pode pedir ao fisco a isenção porque você tem uma cardiopatia grave e isso tem uma isenção. Antigamente, era até limitada por cinco anos essa isenção. Agora não. Agora está por tempo ilimitado. Então, quando você tem... Agora, só que isso é fruto da sua aposentadoria ou pensão e não do rendimento do trabalho assalariado. Excelente. Muito obrigada pelas informações. venha sempre tirar nossas dúvidas. Obrigado. Vamos às ordens. Já está começando. É verdade. Obrigado. No próximo bloco, desculpa qual será o reajuste sofrido por cada medicamento vendido aqui no Brasil no mês de março. E desde 2013, uma obra sem desfecho. Comerciantes e moradores contam o que acontece durante a recuperação do local de um viaduto que caiu durante a copa. Até já.